Sem o Prato, não é um ataque tão alto. Os cruzamentos por baixo, sim. Como a gente viu nas semifinais do Caio Júnior e River Plate. Bom, parece que vão saindo agora os jogadores do Flamengo. Faz diferença fazer esse reconhecimento do time do Flamengo? É o contrário do River Plate não colocar a bola para rolar, Edmundo? Faz diferença. Faz, né? Apesar de que agora o protocolo manda que o aquecimento seja feito dentro do campo. A gente está vendo, o Gabriel Barbosa veio aqui também agora. Até dentro do gol. Ficou olhando da marca do pênalti. Ficou ali olhando da onde ele se movimenta e da onde ele pode finalizar. É que o gramado, a princípio, parece perfeito. Mas tem essas particularidades aí que o PVC nos trouxe. De que o gramado pode ser mais duro. E com isso, a bola quique um pouco mais do que o habitual. Que esses jogadores estejam acostumados. Até você tomar ciência disso, até se acostumar com isso, o jogo pode estar decidido. Não é o caso. Eu acho que vai ser um jogo de estudos nos primeiros minutos. E aí, pela característica dos times, depois eles vão se soltar e partir com tudo para a vitória nos 90 minutos. Aqui atrás do gol, Edmundo, Caetano, PVC e Simon, tem duas placas. Uma escrita, Comebol Libertadores e a outra, Final Lima 2019. Eu reparei que o Gabigol veio e quando parou na marca do pênalti, ele olhou exatamente para aquelas placas. Isso vale de referência para uma cobrança de falta ou qualquer coisa nesse sentido, Edmundo? Não acho que elas vão permanecer aí, mas vale de referência sim, porque na hora de uma cobrança de falta ou de pênalti, você mira. Na falta, geralmente, na minha época era assim, você mirava o segundo homem da barreira. Se passasse ali com força e direção, entraria. Na penalidade... Eu acho que essas placas vão ficar aí. Será? Eu acho que sim, porque elas são em volta de todo o estádio. Tá, é verdade. Atrás do gol, né? Atrás do gol, PVC, você está observando aqui? É, porque... É verdade, é verdade. Edmundo, é que quando o Prieto falou, desculpe, eu olhei para cima, porque em cima tem duas placas enormes. Não, aqui embaixo. Entendi, entendi. Exatamente. E aí, eu fui na linha do Edmundo, para mim não servia de referência de jeito nenhum, porque estavam lá em cima. Agora eu entendi o que você está falando, que é, tem uma placa de uma companhia aérea e logo atrás, na direção da rede, o Comebol Libertadores. Isso, bem no centro do gol, PVC. Nesse caso, talvez sirva o que o Edmundo está dizendo. O Edmundo tinha como referência o segundo homem da barreira. É isso, né, Edmundo? Exatamente, Prieto. Na penalidade, não, porque está muito distante. E aí, o Gabigol bate, pelo menos se for ele, o batedor, né? Se sair o gol nos 90 minutos, ele bate esperando o goleiro cair. Então, ele bate tanto, bate bem, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo e a placa não vai usar como referência. Mas na falta, pode ser, porque ele veio, olhou para a placa e foi até... Fixamente. E foi até o local de batida de falta, né? Isso, fora da área. Exatamente. Exatamente isso, Caetano. É. Bacana, viu? Muito importante mesmo esse trabalho. Os jogadores do Flamengo ainda continuam no gramado. E a gente já tem a confirmação da equipe titular do Mengão para amanhã, Prieto. Podemos passar? É a escalação oficial, confirmada pelo Jesus? Confirmada pelo Jorge Jesus. Eu duvido que mudou alguma coisa, Caetano. Não mudou, não. Time que está ganhando não se mexe, né, Prieto? Mudou nada, né? Então, manda a escalação aí, rapidinho, que nós vamos devolver para o João lá no expediente. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol Prieto. O River Plate só amanhã, né? Maravilha. João Guilherme, expediente futebol. São as informações ao vivo aqui do Bolo Metal, o palco da decisão que vamos transmitir juntos amanhã, João. Valeu, grande abraço, bom trabalho para todos aí. Agora é o seguinte, Bolão Fox. Opa. Eugênio Leal, placar de Flamengo e River Plate. Flamengo, dois, River Plate, um. Muito bem, dois a um para o Eugênio. Felipe Facincanio. Flamengo, campeão da América, aliás, bicampeão da América com três a um. Três a um. Silva Júnior que vai narrar nas salas de cinema por esse Brasil, são tudo aí. Dois a zero para o Flamengo. Dois a zero, Mengão, para o Silva Júnior. Dois a zero para o Silva. Você pode botar aí, produção. Getúlio Vargas. E aí, GV? Manda ver, GV. Três a zero, Mengão. Três a zero para o Flamengo. Estou ansioso para o ver. E o meu palpite é o seguinte. River Plate, um. Flamengo. Um, dois, três. Três a um, Flamengo, campeão da Libertadores da América. Vai terminar a espera rubro-negra pelo título da Libertadores da América. Vem aí, José Ilan, Marina Ferrari vai seguir esse pré-jogo de 24 horas da grande decisão da Libertadores da América. Aquele abraço. Continue ligados com a gente. Amanhã estaremos juntos nas transmissões dos canais Fox Esportes. Valeu, turma. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.